eu voltei voltei o que que rolou gás o humorista pessoa que parou e pare de é isso para chegou a achar agora derrubar o cara para xingar o cara para xingar a mãe do cara para deixar o cara para baixo over and over and over and over and over and over and over e tipo e não parar tipo o que que você quer tá ligado não é fazer humor você quer derrubar o cara você quer menosprezar o cara você quer xingar o cara você quer destruir o cara você quer mano que o cara exploda tá ligado isso é ridículo isso é ridículo eu não eu não gosto e é isso escutei nada escutei pouco na realidade tipo mano xingar aparente coisa de imbecil se tu faz isso se tu é um verme escroto fracassado em céu cabaço nunca assistiu a maciez segundo ponto criticar o cara tranquilo de boa tem problema não é eu faço isso com o meu time de futebol que eu assisto então como é que eu vou coibir a pessoa de fazer isso que eu faço com os caras de futebol eu xingo para o cara não sei o que mano como é que tu não chuta esse gol do lixo e tal também faço isso mas eu também acho que tem limite né eu acho que quando você ataca o pessoal do cara e não a tem gameplay você tá sendo um xingo também tá ligado nunca xingue o pessoal de uma pessoa tá ligado tipo é uma profissão como qualquer outra tá ligado tipo você não xinga um mal profissional de outras áreas pelo sei lá pelo pessoal dele você xinga por causa do profissional dele tá ligado se um médico é ruim e tu fala sei lá se um médico por exemplo não é ponto alto vai lá e tu fala mano médico não pontual do desrespeito o que quer que seja assim como vai para n coisas sei lá mas tipo nunca xingue o pessoal de uma pessoa então pode ser virgem pode ser animal concordo que tu tem que sei lá ser chato ali e tal mas tem limite tá ligado